Boa tarde, galerinha que assiste nosso canal Você tá copiando um zupa, mas essa frase é de um disso não Isso não tá nem mais no YouTube, pô Então, galerinha, hoje vai ser a nossa primeira viagem com o Niu 2003 Isso mesmo, vamos ver a experiência Econômico, eu sei que ele já é E vamos já carregado de pedra, né, amor? Que a gente vai levar lá no recanto girassol Vamos levar as pedras pra colocar nas pilastras o recanto girassol E vocês vão ver tudo Vamos lá até o contrapiso lá da frente também, ó E vai ficar checado, viu? Checado demais Eu tô curioso Mas curioso mesmo, ansioso, eu tô pra viajar nessa belezura, viu? Vou mostrar aqui pra vocês Olha Só tá sujo, porque lá onde a gente mora é assim, né, de barro Aí não para ali Também tem os gatos da rua, os gatos da rua sobem Entra pro barro do portão, ó Oi Um Niu 2003 Alteadozinho, num sapatinho E aí, galera Num sapatinho Num sapatinho Rapazinho ali já tá colocando suas, as pedras Aqui já está Nossas Nossas trouxas Pé lenço Aí, dredom, porque lá tá fazendo frio É Interior, né, amor? É Caixinha térmica, ali tá uma pá Aqui a gente deu um grauzinho na capa Não foi, amor? A gabine do motorista É, aqui a gabine do motorista Onde vai ter muitos filhos Dessa aeronave aí, ó Dessa aeronave Nem tem quase produzir os dois aqui dentro Nem cabe o motorista aí dentro Aqui vai ser essas pedras, galera Pera aí Ô, jacarinha, amor É, tá super Não, não aprende Rapaz É, essas pedras Aqui, rapaz A gente já tá ajeitando tudo certinho Como ele volta tudo arrumadinho, né? É Você acha que vai dar quantas pedras Morar aqui? Umas quatrocentas Quase metade, hein? É Lá diz que pega mil E aí, amor? Mil? É, mil pedra É Deixa eu ver o fundo Não é o seu não, rapaz É o do carro Oxi É o quê mesmo? É o quê? É o quê aqui? Ei, ei Tô com uma ideia aqui top, hein? Qual a ideia? Aqui, meu jubileu Tá igual aquele pé de árvore aí atrás Aí, coqueiro, olha Comprei de cabeçudo, olha Ô, meu Deus Rapaz, já tirei até a bermuda aqui Veja como tá, olha É isso Ele, José É o quê? É tamanho M, né? Não, olha lá Tá igual o cu É M Pé de coqueiro ali, pô Não, meu amigo, é M Tá, vamos ali atrás Vamos ali atrás Você disse que só tem medo de escorpião? Bora Não, não Eu tenho medo de cobra também Porque eu não tenho bicho aqui com negra Não tem pedra E eu não tenho pau Tem cobra Ah, pois Aqui você vai encontrar pau e cobra Além de matar cobra, eu mostro o pau E aí Onde é que tem esse pau? Aqui, pô Você não tá vendo não É eu aqui me exibindo aqui Bora um sol quente desse Isso aí pra animar Pra aquecer Sim Aí é M Que M Esqueça a meme Vamos embora Que M, pô Menino, me deixe quente Rapaz Só que do cão desse Calo Você só pensa Me deixe quente, tá? Então já vamos agora Pra Fátima Bahia E o Uninho Em direção ao Recanto dos Girassóis E o Uninho aí É pau Olha aí, olha Não baixou quase nada Quase nada Quase nada Já botei até o capumizinho Pra não ficar mostrando as pedras Ah, botou foi, foi mesmo Mas aqui é show de bola Tem uns balanços Azul Dá pra nossa próxima aquisição Lá pro Recanto Menino, lá vem você Com essa história Não balanço, pô Ali Enquanto Adriano, relento O povo passando na avenida Ah, e aqui dá um gai E você quer Ah, então eu posso Ficar perdoada Não, é psiqui É, é É, é É, é É, é É, é É, rapaz Agora Vamos subir aqui a ponte Sobre o rio Vaza Barris Ponte Joel Silveira Né, Adrianzinho? É Olha só Vaza Barris Vaza Barris Vaza Ponte A gente nunca foi por aqui Pra Fátima Primeira vez Estamos pegando esse caminho aqui A primeira vez Experienciando A madrinhazinha Ela disse Vamos por onde? Eu digo Bora por cá mesmo, né Nunca foi por aqui Vamos por cá Vamos, né É Quando vai por aqui É quando a gente vai pra Salvador É Aí a gente tem que ir por aqui Assim, tem o outro lado pra ir Mas por aqui é mais perto Mais tranquilo também A linha verde, né Olha só O rio aí, ó Rapaz Ah, eu acho que lá na frente é o mar, né A praia A praia Lá no final Ah, sim Ah, meus chuchus É Por aqui vai pra Mante Seco Pontal Quem conhece aí Vai também, né Pra Salvador Como eu disse Tem um negócio aí no meio da pista Cuidado aí É um papelão, né Papelão E terminamos a ponte Calheira Aí aqui também Calheira, Abaís Praia do Saco Tudo por aqui, ó Tudo por essa pista aqui Aí já vamos pegar aqui a BR Olha só Saímos da entrada de Itapuranga Do povoado Itapuranga, né Pegar essa entrada Pra voltar pra lá O que, amor? A rica da rica Rapaz Vem, tá sentindo A rica da rica Aí não conserta não É secado É Eu olhei no Mercado Livre Um negocinho desse A 50 conto Rapaz E agora Eu vou arrancar o restante É Ai, não Que susto Não faça igual o seu pai, não Sim Deixa assim Empadegou Passa logo Compre logo E agora Vamos botar onde? Botar aí Ele tá aqui Eu tô aqui Quem quiser vir buscar Olha, uma fitinha Não Quem quiser vir buscar Uma fitinha Parece panar É É Aí agora o resto Aí É O carrinho parece Nunca pegou 100 Eu venho em 180 Diga, 180 Botei nesse uninho agora Carregado, né Carregado, viu Minha amiguinha Olha 180 180 Isso porque Tinha um caminhão na frente Não foi? Foi Senão batia 250 Ah Paramos aqui no posto de gasolina Aqui é o que? Simão Dia já? Se não for Simão Dia é lagarto Mas eu acho que tá perto de Simão Dia já Olha, você come, viu Olha Simão Dia é a última cidade de Sergipe A chegar à Bahia Peguei uma aguinha Águinha E açaí A uninha Eita, seu olho aí Seu olho Vai pegar, hein Eita, vai A uninha tá aí, galera Até agora tá 100% E a Adriana tá tendo a uninha O que é que você já tem, né É a uninha Ele é macho É macho E eu sento nele Se respeite, rapaz Come vergonha, rapaz Saímos da última cidade de Sergipe Estamos aqui, ó Aqui na divisa Divisa, ó lá O cavalinho Vai no cavalinho Ó, divisa, Bahia e Sergipe Agora estamos na Bahia Estamos aí na minha terra Na sua terra, né, Adrianzinho? É verdade Já tô com saudade Alguém aí de Paripiranga Alguém de Paripiranga, Paris Paris Ah, vou mostrar a faculdade Que a Adrianzinho estudou Eu sou estudado, galera Eu sou estudado O homem é graduado, viu Vanessa Não sei se fica aí tirando onda Olha só Paripiranga Aí tá Ó Paripiranga Ah, as estradas aí também Começam a ver a diferença, né É Não é por nada não Mas a de Sergipe tá boazinha, amor Melhor, tá melhor A da Bahia Assim é uma vergonha, né Sinceramente Eles andaram com o sertão, né, né É É mesmo Ah, a última cidade de Sergipe é Simandia Simandia Aí vem Paripiranga Paripiranga Isso mesmo Olha só Olha só Faculdade de Agis Adrianzinho Você estudou aí? Estudei um período aí Estudei um período Porque Vou contar pra vocês Olha só Aqui é uma entrada, né Uma entrada E tem outra entrada Lá embaixo também Deixa eu dizer É Adrianzinho Estudou apenas um período Porque A mãe dele se aposentou E foi embora Pra Sergipe Pra Aracaju Morar lá Aí ele foi terminar Concluir, né Continuar Dar continuidade ao curso Em Sergipe Na Unite Que foi onde Me conheceu Olha outra entrada aqui, ó Olha só A Adrianzinho Me conheceu Na Unite Universidade de Tiradentes Tá Olha Você já vê logo O babado Que é a Bahia Pra isso, ó Aqui tá estreitinho Pra passar E é isso Meus chuchus Estamos daqui a pouco Chegando na cidade de Fátima E eu vou mostrar pra vocês Estamos chegando Aqui é a entrada principal De Fátima Aí por aí Só que a gente vai por aqui Pela BR Porque Tem menos quebra-mola, né Adrianzinho Aqui já é a BR Aqui Cicero Dantas Essa BR Cicero Dantas Paulo Afonso É Meu nome é Heliópolis Vai pra Bahia Vai pra Salvador Vai pra Salvador Essa BR aqui E a entrada de Fátima Vai pela outra rua lá E é isso A gente tá fazendo Na cartinha aqui Primeiro É E depois ainda Pro recanto Chegamos agora Galerinha 5h20, né Mais ou menos Abrimos aqui, ó A Uninha, então Deu conta de chegar aqui Rapaz Você quer dizer que é Tem, é macho É macho Aí, aí Cadê você que tem aí? Tá Então tá aí, galera Mostrou, ué Trezentas pedras dessa E abra aí Fecha aí Porque aqui Fecha Fechar porque já roubaram a gente aqui Aí é capaz de Roubar de novo, né De levar o carro Então veja aí Tá bem Sua porta que tá aberta Amigo, olha Rapaz Sei não, né Abre aí Rapaz, trava aí o carro Por favor Vai, tá travado, amor Que agonia do filho da mãe Não tá Vai 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 Lindo Usar o recanto Dos girassóis Aí Já Já deram Uma garimpada Zinha Entendeu Então é isso As camas já tá lá dentro Cimento As telas Que vamos utilizar ali Aqui tá As telas Oito telas Cimento Estelinha Show de bola A dama aqui Agora vai descarregar Porque eu doei sangue Aí não pode pegar Não posso pegar peso A moça lá proibiu Ó Entrou de ré aqui Sossegado Tem fogo Tem fogo É Olha o fogo do sol, hein Galera Rapaz Sou apaixonado Pelo nosso recanto Recanto é Vai ficar divino Sim Essas pedrinhas É pra aqui Ah sim É Olha Pra esses pilares As vigas Aqui Aqui Vou pegar Pegar E elas tem uns brilhinhos Elas tem uns brilhinhos Vai Você botar assim? É Ó Vai ser assim Vai ficar lindo Vai ficar bonito, né amor? Fica perfeito Esse porra do sol Checado Vai ficar bonito Vai ficar bonito